Olá pessoal, nesse vídeo vamos aprender como estabelecer uma conexão LabVIEW celular usando um aplicativo chamado Dashbird na plataforma Android celular. Vamos lá, vamos criando um projeto novo, vamos abrir essa abinha, botão direito em MyCompute New Variable, você vai criar uma Share Variable, você pode renomear essa variável, botar como demo, de demonstração, criar uma VI nova também, vamos criar um programinha bem simples, só para visualizar mesmo, para ver como é fácil e rápido, colocar um download, aumentar um pouco ele, aumentar um valor aqui para 100, aqui a gente pega a variável que criou, traz ela aqui para dentro, no diagrama, uma coisa importante, botão direito, acesso mode, vou dar aqui para write, e aqui para controle, e está pronto, só ligar uma na outra, está funcionando. Agora para compilar, vem aqui na biblioteca, deploy, ok, nenhum erro, e compila. certinho, nenhum problema, é importante salvar o projeto, que eu esqueci de fazer, agora pode rodar, ok, agora vamos ver como funciona nos celulares, só abrir o aplicativo, dashboard, adicionar, connect Share Variable, como eu já estou conectado, eu já tenho história que ele fica salvo aqui, meu IP, vamos lá, está na posição 3, posição 3, olha lá, demo, já buscou, ok, bom, vamos usar o gouge, o fio é mais apropriado, que cabe melhor, aqui vamos colocar 100, run, e está pronto, está funcionando. Olha lá, pessoal, bem simples, rápido, e funciona direitinho, compara os valores decimais, e acompanhe o mesmo movimento, aqui eu estou ligando com o mouse, mas poderia ser um potenciômetro, numa placa, ou uma leitura de um sensor, na indústria, qualquer coisa. Bom, obrigado, era isso que eu queria mostrar, e até a próxima, Gali! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!